O Circuito Liga Magic está voltando e hoje eu vou mostrar para vocês o meu ponto de vista sobre o porquê esse é o evento mais importante de Magic no Brasil. Se você não conhece, não sabe o que é o Circuito Liga Magic, não conhece a história, não faz a menor ideia do que eu estou falando ou tem uma ideia, mas quer saber mais notícias, mais novidades sobre o Circuito Liga Magic, sobre o CLM, fica aí porque eu vou tentar mostrar tudo isso para vocês no vídeo de hoje. Uma coisa muito importante que eu gostaria de falar para vocês, a Liga não está me pagando para falar sobre o CLM. Apesar desse vídeo estar sendo patrocinado pela Liga, inclusive, muito obrigado Liga Magic pela parceria, nós temos aqui esse mês, na verdade todos os meses a Liga faz sorteios, se você fizer compras a partir de R$100, a cada R$100 em compras que você faz no site da Liga Magic, você ganha um cupom para participar de um sorteio. Nesse mês, está calhando aí, calhou, que são 50 kits de pré-release de Bloomberg. Eu que adorei essa coleção, joguei o pré-release, inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre como foi o pré-release. Eu mostrei a minha pool deck que eu montei, fiz um unboxingzinho aí da minha premiação também. Só que tem aquela grande vantagem, né? Se você utilizar o código PLANINALTA na hora de fazer suas compras, você dobra os seus cupons e tem aí mais chances de ganhar. Então, esse é um vídeo que ele está sendo patrocinado pela Liga, mas a Liga não está me pagando para falar sobre o CLM. Poderia estar fazendo um vídeo aqui de qualquer outra coisa, um unboxing, uma análise, um review, inclusive. Tem alguns vídeos aí que estão para sair no canal com algumas coisas bem legais. Uma delas é uma lista que eu estou fazendo aqui das minhas cartas favoritas de Bloomberg para o Commander. Então, se você curte o Commander aí também, quer saber minha lista de cartas favoritas, já se inscreve no canal, já ativa esse sininho aí para não dar mole, beleza? Já até travei aqui a língua. Mas vamos falar sobre o CLM, rapaziada. Vamos falar porque aqui no site da Liga a gente tem já um artigo extenso falando um pouco sobre a história do CLM, falando um pouco sobre os detalhes do CLM, sobre como que faz para participar. Eu vou falar sobre isso tudo, vou passar por cima disso tudo. Mas antes eu queria explicar para vocês a minha experiência, porque eu acho que isso para mim é o mais importante. Eu comecei a produzir conteúdo em 2016, tá? Quando eu comecei a produzir conteúdo, o circuito Liga Médica já existia. Porém, ele era um circuito que era um circuito ainda pequeno, se eu posso dizer assim, comparando com o que ele foi na última edição. Acho que eu posso dizer assim, né, rapaziada? Quem lembra do circuito Liga Médica, eu acho que pode concordar comigo. Quando eu comecei ali em 2016 para 2017, a gente não tinha essas grandes finais que a Liga organizou, né, ao longo dos últimos anos de vida aí do CLM. E no que que consistia e continua consistindo o circuito Liga Médica? Você basicamente, você vai jogar, né, uma Liga na sua loja local, na loja mais próxima de você ou nas lojas mais próximas de você. Você vai escolher um dos formatos que eles vão fazer esse torneio na loja. E ao longo aí de algumas semanas, de algumas temporadas, você vai ganhando pontos, né, como se fosse ali um torneio, um campeonato mesmo. O primeiro colocado ao final dessas semanas aí, quem tiver mais pontos, né, vai ganhar a vaga aí, né, para a grande final. Então, o circuito consiste nisso. São várias lojas ao redor do Brasil organizando torneios semanais que somam um ponto para uma pontuação final, para uma tabela final, né. Tem alguns eventos que eles são especiais, então, dependendo da quantidade de jogadores naquele evento, ele dá vaga direto para o campeão ou para a campeã, que isso é bem legal também para lojas maiores, lojas que organizam grandes eventos, né. E aí, todo mundo com a vaga pode jogar a grande final. Essa grande final, ela vai acontecer em São Paulo. E aí, é óbvio que o evento, né, ele foi realizado ao longo dos últimos anos em São Paulo. E é óbvio que ele continuaria sendo realizado aqui em São Paulo. Acho que é o melhor lugar hoje do Brasil, né. É o centro comercial, é o centro onde a gente tem as melhores possibilidades de se criar eventos. E por que que eu acho que o Circuito Liga Magic, ele é um evento, o melhor evento possível para o Brasil hoje? Não é como se a gente não tivesse eventos competitivos, tá, gente. A gente tem os CCGs, né, os eventos qualificatórios para o showdown, né, que são eventos que são de um nível competitivo alto, que dão vaga para um torneio que é um nível competitivo ainda mais alto e o top 8 desse torneio, do showdown, dá vaga para o Pro Tour, que é, cara, para quem joga Magic competitivamente, né, de verdade, hoje em dia é meio difícil de dizer que existem, né, jogadores profissionais. Existem, existem alguns, só que o meio ali do Magic competitivo profissional, ele tá ficando cada vez mais excludente, principalmente para os brasileiros, né. Óbvio, é chover no molhado falar sobre todos os problemas que nós temos aqui com a, né, com a exclusão do Brasil em diversas questões, né, por causa da Wizards. Só que, principalmente nessa questão de competição, né, o Brasil sempre se destacou muito, sempre teve muitos jogadores incríveis. Não à toa a gente tem três jogadores hall da fama, temos um campeão mundial, que é, inclusive, tido por muitos, por mim, por exemplo, como o melhor jogador de Magic do mundo, que é o Paulo Vitor Domo da Rosa, entre muitos outros, né, jogadores que, às vezes, não conseguiram resultados tão relevantes, mas sempre se destacaram no cenário. O Circuito Liga Magic, quando eu comecei a conhecê-lo, eu percebi que ele corria um andar, um andarzinho abaixo desse nível super competitivo que beira ali o profissional. Por quê? Porque ele é um tipo de torneio que ele permite que vários jogadores, né, já antigos possam jogar e se qualificar e lutar por uma premiação legal, mesmo que isso não jogue ele lá pro Pro Tour ou pra algum grande campeonato da Wizards, mas que coloque ele em um lugar de competição bacana. Só que, ao mesmo tempo, ele é num nível tão base, né, de, quando eu digo base, eu digo assim, jogar em loja é o nível base que você pode jogar, né. Sei que, naquela época, a gente não tinha essa opção, hoje a gente tem essa opção de jogar, às vezes, algum torneio mais competitivo através do próprio Magic Arena. Tem torneios do Magic Arena que estão dando dinheiro hoje em dia, outros que estão dando vaga pra torneios maiores. Mas você tem que entender, né, que a loja ainda é uma base importantíssima pra cultura do jogo, pro crescimento do jogo, pra existência do jogo, sabe? Se existisse apenas o Magic Arena hoje, eu acho que a comunidade de Magic no Brasil hoje seria muito diferente. Fora que, assim, é... Eu sei que a maioria das pessoas que assistem o canal é uma galera mais casual, né. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu... Cara, um dos meus formatos favoritos é o Commander, né. E, apesar de amar o competitivo, eu sempre curti muito mais o aspecto do Gathering do Magic do que o próprio jogo em si, né. Tanto que, nos meus primeiros passos ali como produtor de conteúdo, eu jogava o CLM, né, competitivamente, jogava ele sério. Inclusive, aqui, ó, tenho um troféuzinho de campeão do oitavo, né, oitava temporada, né, do CLM. Foi... Na época, foi... A gente podia fazer em diversos formatos diferentes e eu participei de um formato de draft na Cards of Paradise, que é uma loja lá do Rio de Janeiro. Uma loja que eu tenho muito carinho, tanto pela loja, quanto pela comunidade, pela... Enfim, pela galera que trabalha lá. É... E eu consegui, né, na época eu era uma pessoa que eu me dedicava muito ao draft. Draft sempre foi um dos meus formatos favoritos também, né. E aí, na época, eu tava me dedicando bastante e acabei conquistando a vaga através do draft. Mas, se eu não me engano, eu joguei umas duas finais de Circuito Liga Médica. Mas, depois, eu acabei abrindo mão de jogar competitivamente pra trabalhar. Então, nos dois últimos eventos que tiveram, né, do Circuito Liga Médica, eu acabei participando da organização, inclusive, não da organização do circuito em si, mas da organização da cobertura, né. Então, inclusive, tem aqui no canal, vou deixar esses links aqui na descrição pra vocês darem uma olhada depois. Porque, querendo ou não, gente, isso aqui conta um pouco da história do circuito, né. Eu não sei se vai aparecer aqui, mas, cara, tem o Thiago aqui. Aqui tem depoimento de muita gente, né. Diogo da Liga, tem os juízes. Pra galera que tá assistindo aí, que é das antigas, eu acho que vai ter muita nostalgia aqui, cara. Meu grande camarada Klotz aí, que era produtor de conteúdo hoje em dia, né, mudou completamente de vida, tá em outro momento. Pô, a galera aqui, ó, mano, a final, a galera do Rio de Janeiro, a gente viajava, mano, vinha do Rio de ônibus ou de carro, a galera vinha de carro junto, né, pra fazer essa viagem. Então, era pelo menos duas vezes ao ano a gente vinha pra São Paulo pra poder participar desse evento, né. E não era um evento, obviamente, de proporções, né. Cara, olha isso aqui. Olha esse Thiago aqui, rapaziada. Olha esse Thiago sem barba, de dread, bandana. Cara, deixa eu passar pra outro vídeo aqui, porque esse aqui, meu Deus, cara. Mas tava aqui, ó, galera aqui, ó, Ronaldo, grande amigo lá do Rio de Janeiro. Pô, top 8, tá vendo? Cara, então tem bastante coisa aqui. Eu tenho uma memória, pô, muito feliz. Aqui já é o Thiago de dread, mas com barba. Já. E, mano, é... Uma galera boa também, assim, não é apenas, né, é uma galera, tipo, ah, desconhecida. Não. Grandes jogadores, cara. Ó, o Rudata aqui dando depoimento. Acho que nesse CLM ele trabalhou também com a gente na cobertura. É, a gente teve, pô, o Kappa, né, que também é outro jogador. Já jogou vários Pro Tools, né. Tivemos, acho que, um dos primeiros CLMs que eu cobri. Tinha o Rastaf, fez top 8 também. Então, assim, galera, isso aqui pra mim, por isso que eu falei que eu quis fazer esse vídeo mostrando pra vocês um pouco da história, mostrando o que que é o CLM, o que que ele representa, o que que a volta desse evento, a importância dele representa pra nossa comunidade, galera. Porque, assim, o CLM, ele realmente, ele, ele traz um, ele traz uma, uma experiência completamente diferente, sabe. E tem uma outra coisa muito, assim, que eu acho que é muito significativa, que é, cara, a gente tá, desde 2019, sem evento no Brasil, né, sem grandes eventos. A gente teve alguns eventos menores, recentes, sendo organizados. Alguns eventos muito legais também, apesar do que algumas pessoas, não digo nem algumas pessoas, mas alguns grupos da comunidade tentam, né, é, é, ir contra, ou tentam criticar algumas posturas ou alguns eventos que estão sendo realizados, eu acho que, pelo menos, eles estão sendo realizados, né. E como fã, como jogador, como produtor de conteúdo, eu prefiro que eventos pequenos sejam realizados do que nenhum evento seja realizado. Então, essa, pelo menos, é a minha postura. Só que o CLM, ele é um evento que eu acho que ele vem a agregar. Durante esse tempo de pandemia, durante os últimos anos, onde a gente teve um crescimento muito grande, assim, de Magic v Spell Table, de MTG Arena, etc e tal, e as pessoas perderam, a gente perdeu um pouco desse, dessa cultura de jogar em loja, de conhecer, de fazer, criar uma comunidade, de fazer um gathering. Eu acho que o CLM chega nesse momento pra tentar resgatar um pouco disso, pra tentar trazer isso de volta. E aí, é o ponto onde eu falo, cara, aqui, a gente vai ter várias, né, formas de você poder participar disso. E mesmo que você não consiga chegar à final, lembrando que a final, normalmente, é um grande evento onde você não só tem os eventos, né, finais, obviamente, mas você tem paralelos. Então, por exemplo, a final vai acontecer lá em dezembro, a gente já sabe as datas, tá aqui em cima, ó, 14 e 15 de dezembro. Se você tem pretensão já de vir pra São Paulo pra jogar a final, cara, você já pode se organizar agora com seus amigos sobre passagem, sobre hospedagem, sobre caronas, etc e tal, porque, mesmo que você não conquiste a vaga pra final, você ainda pode vir e jogar os diversos paralelos, e se divertir, e tá presente em um evento de Magic muito legal. Aqui, só pra mostrar rapidamente, né, se a gente participa das etapas classificatórias, a gente pode ganhar a vaga terminando em primeiro lugar, vencendo o top 8, ou vencendo um super regular, que são torneios de mais de 32 jogadores. E aí, todos esses três te dão a vaga pra grande final. Então, tem três formas aí de você conquistar a vaga na grande final. O importante é participar das etapas classificatórias. E aí, a gente vai ter diversos formatos também, tá? Então, aqui a gente tá falando aqui, né, da 13ª temporada, que ela vai de 1º de agosto a 15 de dezembro. O top 8 pode ir até 14 de novembro, né? O regular, a partir de 16 de agosto, e os últimos chances aí, dia 7, 8, 14, apenas em lojas selecionadas em a grande final 14 e 15. E aí, a gente vai ter todos esses formatos aqui, né? É um total de 43.500, né? 43.000 reais e 500. E a gente vai ter Modern, Pioneer, Pauper, Standard, Legacy, Dual Commander e Commander 500. Eu sei, eu sei que vai ter muito comentário aqui reclamando de formato, reclamando de valor, reclamando disso, reclamando daquilo. E, velho, é pra deixar esse comentário. É pra deixar esse comentário. Como eu falei, a liga não está me pagando pra falar bem do CLM. A liga não está me pagando pra falar jogue o CLM. A liga não está me pagando pra falar que o CLM é o melhor e o maior evento de Magic no Brasil. Não, não. Eles estão me pagando, tá? Eles estão me pagando pra falar pra vocês sobre os cupons que no mês de agosto você concorre até 50 kits. Beleza? É isso. É isso ali eles estão me pagando. Isso aqui, não. Então, deixe a crítica, sugestão, o feedback que você quiser nos comentários. Obviamente, sendo educado, né? Você não precisa ser um troglodita sem escrúpulos, né? Pra deixar, pra expor a sua opinião, pra expor um feedback, né? Eu acho que não precisa, né? Mas, se você tiver algum pensamento, alguma coisa relacionada aos formatos, à premiação, ao valor, qualquer coisa, deixe nos comentários. A Liga já tá ouvindo diversas, diversos feedbacks. Eles já estão ouvindo. Eu tô vendo, por exemplo, a polêmica acerca do Legacy, que eu não vou entrar aqui, não cabe a mim, não é, tipo, não acho que eu não tenho nenhuma opinião formada ainda sobre isso, até porque eu não jogo Legacy tem muito tempo que eu não cubro, né? Desde que eu saí do Rio de Janeiro, onde eu cobria frequentemente lá o Alpha Legacy, inclusive um abraço pra todos os meus amigos do Rio de Janeiro, do Alpha Legacy, da galera aí. Não cubro mais o Legacy há muitos anos, então tô por fora, galera, da comunidade e respeito, gosto da comunidade Legacy, respeito a comunidade Legacy e acho que vocês, né, quem estiver aí assistindo o que for do Legacy, tem, cara, todo o direito e dever de lutar por algo melhor, condições melhores e fazer o formato crescer cada vez mais. Tô com vocês nisso, mas não tô aqui pra entrar em outros, né, em outros méritos. Mas o que a gente tem aí é isso, são vários formatos, então a galera do Commander Competitivo tá sendo agraciada, a galera do Legacy, a galera das antigas, né, tanto o Legacy quanto o Modern, Modern que é um dos formatos, se não um dos, provavelmente, o mais jogado do Brasil, né, o formato competitivo mais jogado do Brasil, mas também tem Pioneer, tem Pauper e Standard, por exemplo, eu tô pensando em jogar seriamente o Pioneer, né, eu quero jogar o Pioneer, muito mais pela experiência, muito mais de repente pra trazer pra você, inclusive vou deixar isso aqui pra vocês, no passado, eu fazia a cobertura, eu fazia todo o meu caminho ali de jogar, de ir na loja, jogar, mostrar meu deck, mostrar minha briga aí, minha luta pela classificação, depois a viagem pra São Paulo, fazia toda a cobertura disso, vocês tem interesse em ver isso, sabe, eu que tô parado, eu comecei esse ano aqui muito focado no competitivo, cheguei a jogar dois CCGs, cheguei a fazer top 8 em um CCG, tava estudando pra caramba o Standard, montei um deck com maior dificuldade, mas montei, tava amando jogar, mas infelizmente, coisas da vida me fizeram, ter que dar uma pausa, não pude mais me dedicar, né, ao competitivo, mas tô pensando sim, o Circuito Liga Magic está me fazendo ter vontade de voltar a me dedicar ao competitivo, quem sabe, né, o Star Wars Unlimited já foi um jogo que me fez voltar a querer jogar competitivamente, então é um jogo que eu tô me amarrando, e eu acho que o Circuito Liga Magic ele pode trazer essa paixão minha, reacender essa paixão pelo competitivo do Magic também, então eu tô muito assim na vontade de jogar o Pioneer ou o Standard, que são os meus dois formatos hoje favoritos, né, que eu mais jogo, e eu gostaria de saber de vocês, se vocês teriam interesse em que eu trouxesse aqui, né, uma, toda uma cobertura desde os torneios em loja até a grande final, deixa nos comentários que isso é muito importante, muito importante pra mim, beleza? E gente, isso, é o que eu tinha pra falar sobre o Circuito Liga Magic hoje, tá, eu sou uma pessoa muito suspeita pra falar, vocês vão ver nos links que eu vou deixar aí pra vocês que a minha paixão por esse circuito é de longa data, olha isso, cara, Circuito Liga Magic oitavo, esse aqui eu fui pra final, esse aqui eu joguei a final, então a minha paixão por esse evento, gente, é de longa data, foi um dos eventos mais importantes pra mim, tá, ao longo do meu crescimento, tá, da minha, cara, da minha construção como criador de conteúdo, como jogador de Magic, então eu tenho, cara, muita felicidade em dizer que eu fiz parte, né, de alguns eventos, né, é, fiz parte ali da cobertura, né, da primeira equipe que trouxe uma, uma cobertura mais encortada, né, ali do circuito, fiz parte, cara, de muitos eventos, muitas ações, e, e há muito tempo, assim, desde que o Circuito Liga Magic terminou, há muito tempo eu vinha esperando essa notícia, quem me acompanha, acompanha o canal há mais tempo, quem me acompanha nas redes sociais, acho que sabe disso, né, o quanto eu sempre fui apaixonado pelo CLM, e o quanto eu esperava a volta do CLM, e, gente, é, tem um vídeo aqui também, eu vou deixar também esse link do artigo pra vocês verem com mais calma, tem um vídeo aqui também da galera, é, falando mais sobre o CLM, tirando algumas dúvidas, e se vocês tiverem alguma dúvida também, deixem nos comentários, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, espero muito ver vocês nos classificatórios, eu estarei provavelmente jogando em algumas lojas aqui de São Paulo, né, e, tendo vago ou não, cara, podem ter certeza que eu estarei presente na grande final lá em dezembro, e com certeza gostaria muito de encontrar aí a maioria de vocês que está assistindo esse vídeo. É isso que eu tinha pra falar hoje, muito obrigado por terem assistido até aqui, se curtiu esse vídeo, deixa aquele likezão, e não esqueça aí de se inscrever no canal se ainda não for inscrito ou inscrita, beleza? Vou ficando por aqui, um grande beijo no seu coração e até a próxima, valeu!